Uma missão coroada de paz Arceçada nas mãos Do Supremo Criador No coração exalava o amor Encompreendido na terra A estrela da manhã Da que Deus abençoe o meu amor Foram o céu e o rio Pela humanidade Naquela cruz o herói dos heróis Venceu a morte e lê Pobre-se os meus pecados Ele deixou sua glória no céu Veio revelar a luz Marcos nasceu dentro Ele ensinou a verdade e o amor Provou do beijo da morte Em meu lugar Ele sofrendo Ele não reclamou Olhou pro céu e pediu Pela humanidade E eu não reclamou Até meu De seu amor te levou Sobre ti sim Pobre-se os meus pecados Marcos nasceu dentro Como diz Arreque Escovaga Pobre-se os meus pecados Coisa linda, gente O coração exalava o amor Encompreendido na terra A estrela da manhã Mesmo sofrendo Ele não reclamou Olhou pro céu e pediu Pela humanidade Mas naquela cruz o herói dos heróis Vem seu amor Vem seu amor te levou Sobre ti os meus pecados Sobre si Sobre si Sobre si levou nossos pecados Levanta a mão do herói dos meus pecados Levanta a mão do herói dos meus pecados Sobre si Sobre si Sobre si Sobre si Levanta a mão do herói dos meus pecados Sobre si E porque não sobrevi, mas foi sobre si Sobre si os meus pecados Os meus pecados Levou-se ao infinito Ele merece mais, merece mais Ele merece mais Obrigado Alex Parceiro de longas datas Deus abençoe você Obrigado Obrigado Obrigado